Olá, seja muito bem-vindo à nossa campanha 40 dias para mudar o mundo. Nós estamos na nossa segunda campanha do ano. E talvez você esteja se perguntando, pastor, por que participar de mais uma campanha? Ou por que participar de uma campanha? Nós fazemos estas campanhas para trazer a cada membro, cada parte do corpo de Cristo, chamado Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, aquilo que são os valores que devem marcar a sua vida e a sua jornada como cristão. Nós já falamos sobre a necessidade de uma vida de oração e leitura da palavra diária. Nós já falamos sobre discipulado, nós precisamos de alguém e precisamos ajudar alguém. Nós já falamos sobre comunhão este semestre, a necessidade de vivermos o amor de Cristo. Estamos falando agora, estaremos falando agora sobre serviço. O ano que vem, se Deus nos permitir, estaremos falando sobre testemunho e também sobre mordomia. E no ano seguinte nós estaremos concluindo, falando sobre família no primeiro semestre e no segundo semestre sobre a necessidade da adoração coletiva. Estes valores, eles são interligados. Você não pode aprender a viver uma vida de oração e de leitura bíblica diária se você não estiver desejoso de ser um discípulo de Jesus ou discipular alguém. Se você não está desejoso de viver em comunhão com a Igreja de Cristo ou de servir aqueles que estão ao seu redor. O assunto que nós vamos estar tratando, desenvolvendo durante esses dias, chama-se serviço. Não que nós vamos falar apenas de serviço durante esse período, óbvio que não. Mas neste momento específico nós estaremos completamente envolvidos e dedicados a aprendermos e a vivermos de forma prática aquilo que é o serviço cristão. Eu espero que você participe, eu espero que você se envolva, eu espero que você esteja fazendo as suas devocionais diárias, eu espero que você esteja participando ativamente de um pequeno grupo, que o seu pequeno grupo esteja sendo desafiado semanalmente a fazer alguma coisa que possa mostrar de fato que nós amamos as pessoas que aí estão e que nós queremos demonstrar isso de uma maneira verdadeira, real, ativa na vida de outras pessoas. Vem estar conosco. Espero que você possa sair muito melhor desta campanha do que como entrou e que ela possa ser um instrumento de Deus para trazer ao seu coração, à sua mente, à sua vida, à sua família e à nossa Igreja como um todo aquilo que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe e vamos continuar firme rumo aos propósitos do Senhor para a vida da nossa Igreja. Legenda Adriana Zanotto